Depois de contratar Evandro, Remo tenta acerto com Luan Santos, artilheiro do Águia de Marabá. Diretoria Azulina quer mais um jogador do Azulão e mira em jovem atacante. O Remo segue ativo no mercado e mira mais um jogador do Águia de Marabá. Após acertar com o lateral esquerdo Evandro Lima, a diretoria Azulina está negociando a contratação de Luan Santos, artilheiro da equipe marabaense na temporada, com oito gols. Luan Santos é natural de Rosário, interior do Maranhão, e tem passagens pelas categorias de base de Remo e Paissandu. Contudo, começou a carreira profissional no Ipiranga P, sendo campeão amapaense, artilheiro com seis gols e escolhido como craque do campeonato pelo GAP. Ele ainda possui passagens por Grêmio Prudente, Independente AP, Amazônia, Tunaluso e Parauapebas. Em 2021 disputou a elite do Parazão pelo gavião Kika Tegê, terminando como artilheiro da equipe com quatro gols em sete jogos. Contratado pelo Águia de Marabá para a atual temporada, o atacante tem 28 partidas e oito gols no ano, um a mais que Luan Parede, vice-artilheiro da equipe. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários de o que achou da notícia.